E tem 28 processos 48.5151.81.2010.36 alteração do cronograma de implantação da usina hidrelétrica Garibaldi otorgada à empresa Rio Canoas Energia S.A. por meio do decreto de 9 de dezembro de 2010 localizado nos municípios de Abidão, Batista e Serro Negro no estado de Santa Catarina o diretor relator doutor Divaldo Santana o qual deixou o voto excelido pelo doutor Julião Coelho A hidrelétrica Garibaldi está otorgada à Rio Canoas Energia S.A. pelo contrato de concessão 3 de 2010 celebrada em 9 de 12 de 2010 Em 6 de fevereiro de 2013 a empresa solicitou a antecipação do início de operação comercial da usina bem como alteração provisória do seu ponto de conexão sistema interligado e do respectivo sistema de transmissão de interesse restrito apresentando parte da documentação necessária à instrução do processo complementada em 29 de abril de 2013 Em 21 de maio de 2013 a SCG fez análise do assunto e encaminhou o processo para deliberação Em 7 de junho de 2013 a SRG solicitou manifestação do ANS em relação a eventual problema de ordem hidrológica, energética, elétrica ou outro que julgue importante que possa impedir o cumprimento de algum marco do novo cronograma de implantação da usina As minutos do termo aditivo ao contrato de concessão e da resolução autorizativa foram analisadas e chanceladas pela procuradoria ao relatório Procuradoria O empreendimento foi otorgado como produtor independente com 177.900 kW de potência instalada Com a alteração solicitada, a interessada pretende antecipar o início da operação comercial da primeira unidade geradora de 30 de agosto de 2013 portanto, 14 meses antes da previsão original previsto para 30 de outubro de 2014 A operação comercial das demais unidades geradoras será antecipada sequencialmente até a última em 30 de dezembro de 2013 Para viabilizar essa antecipação, a concessionária solicita que a UHE Garibaldi seja conectada provisoriamente na subestação Barra Grande outorgada à empresa de transmissão do Alto Uruguai SA uma vez que em caráter definitivo será conectada à subestação Abdom Batista outorgada à empresa de transmissão Serrana SA prevista para iniciar a operação comercial somente em 30 de outubro de 2014 A alteração do ponto de conexão ao sistema interligado implicará também alterar o respectivo sistema de transmissão de interesse restrito da usina A Rio Canoas SA deverá transferir a conexão da UHE Garibaldi para a subestação Abdom Batista quando estiver concluída arcando com todos os custos incorridos com a transferência A SCG subsidiada pelas análises da SRT, RG, 100, SCT e SFG verificou que algumas condições foram atendidas para que a solicitação pudesse ser acatada entre elas uma manifestação do ANS que informou ser possível serem despachadas todas as unidades geradoras simultaneamente através da conexão provisória No entanto, segundo a informação preliminar da SRG a situação hidrológica no local do aproveitamento pode não permitir de imediato o enchimento do reservatório o que afetaria de maneira importante a decisão de antecipar a entrada em operação da usina em questão Neste ponto, é importante deixar claro que todos os marcos constantes do cronograma de obras são de inteira responsabilidade do empreendedor inclusive aqueles que fogem de sua gestão direta em especial o necessário enchimento do reservatório para permitir o início dos testes das unidades diante do exposto que consta do processo em tela voto o doutor Edvaldo pela aprovação do primeiro termo aditivo ao contrato de concessão número 3 de 2010 e da resolução autorizativa ambos conforme minutas em anexo que visa alterar o cronograma e provisoriamente o ponto de conexão da UHE Garibaldi devendo todos os custos envolvidos serem arcados pela Rio Canoas Energia SA voto o doutor Edvaldo ainda por explicitar que a referida antecipação de operação comercial deverá ser precedida dos competentes testes em que uma das condições consiste no enchimento do reservatório da UHE Garibaldi Em discussão Em votação Acompanho o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Proclama que a diretoria decidiu pela aprovação do primeiro termo aditivo ao contrato de concessão 03-2010 da UHE Garibaldi e da resolução autorizativa ambos conforme minutos em anexo que visa alterar o cronograma e provisoriamente o ponto de conexão da UHE devendo todos os custos envolvidos serem arcados pela Rio Canoas Energia SA Também decidiu explicitar que o referido antecipação de operação comercial deverá ser precedida dos competentes testes em que uma das condições consiste no enchimento do reservatório da UHE Próximo item Tchau